Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do Banco Original Digital. O original lançou o novo aplicativo, agora fica mais fácil encontrar empréstimo, cheque especial, cartão de crédito com limites no aplicativo, no super aplicativo do Banco Original. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar. para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Maseca Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. O novo aplicativo do Banco Original ficou mais dinâmico, ficou mais bonito na verdade, né? E vocês vão poder ver comigo aqui como ficou essa cara nova, como ficou de cara nova o super aplicativo do Banco Original, com essa interface mais bonita, moderna, tá certo? Vamos comigo então conhecer o aplicativo do Banco Original digital. Lembrando que o cartão internacional, esse verdinho, o cartão Gold esse daqui, o cartão Platinum esse daqui e o cartão Black esse daqui, todos vão aparecer no seu aplicativo mediante ao cartão que você tem. Se você tem o cartão internacional vai ser ele, o Gold assim, o Platinum e o Black da forma que eu estou falando mediante ao cartão que você tem atualmente, tá bom? Então se você tem o cartão Black é ele que vai aparecer aqui, no caso é o meu, é esse que eu vou mostrar, não é porque eu quero mostrar o Black, é porque o Black é o que está no meu aplicativo. E o seu pode ser o Gold, o Platinum ou o Internacional, tá certo? Vamos acompanhar comigo então na tela do vídeo. Você de cara vai enxergar aí o número da sua agência e conta, o saldo R$19,67, dinheiro de volta R$2,26 em meu cashback, tá? Aí de cara você está vendo o Open Bank, cartões, PIX, depósito, benefícios original, tá certo? Em seguida você vai ver a imagem do seu cartão de crédito, né? Então esse é o novo modelo, é o novo cartão do original, no caso você está vendo aí o Leandro Vieira, Contacless, o cartão, esse cartão preto aí com o símbolo do banco original, fatura aberta, vencimento, limite disponível no cartão, tá bom? Então eu posso ver tudo sobre cartões clicando aqui em cima e conferir as nossas ações de investimentos clicando nesse botão verde, tá ok? Logo abaixo de ver investimentos você vai encontrar então a opção de extrato, pagar, transferir e ajuda, ok? Mas ainda eu quero acompanhar o menu principal do banco clicando nesses dois risquinhos que aparecem em cima da tela no canto menu, tá bom? Então eu vou clicar em menu e logo em seguida vai aparecer a agência, o banco e o número da conta, o banco 212, agência 0001, número da sua conta corrente, tá certo? E aí você vai ver o menu como ficou bem interessante, dinâmico e aí quando você vê a palavra novo é que entrou novidade junto ao menu, tá? Toda vez que você vê então a palavra novo você vai encontrar novidades junto ao aplicativo. Clicando em extrato você vai ver o extrato da sua conta corrente, o cheque especial, clicando em cartões você vai encontrar de novo o menu de cartões de crédito, a fatura aberta, limite disponível, você vai ver então as opções que é o cartão virtual novo, né? Consultar limite novo também, solicitar cartão adicional novo, bloqueio temporário do cartão novo também, bloqueio e segunda via de cartão. Você pode pedir então um novo cartão para o banco original, aí você tem a opção de transferência, pagamentos, débito automático, Pix, vamos clicar aí que é novo. Início, pagar, transferir, receber, devolver e minhas chaves. Depósito, empréstimo, também tem a opção aqui, tá bom? Investimentos, portabilidade de salário, seguros, dinheiro de volta, aqui é o cashback do banco e você também pode fazer simulação, tá ok? Com os gastos com o seu cartão, no caso o meu é o Black, ele pode chegar até 1.5 de cashback, tá bom? Maquininha, agendamentos, recarga, previdência, comprovantes, tarifas e informe de rendimento. Deixa eu ver aqui a maquininha, e a maquininha que aparece para a gente solicitar aqui é a maquininha GetNet, a Super GetNet, que é uma parceira do banco original, tá certo? Portanto, tá aí para vocês o novo aplicativo do banco original digital, onde você pode abrir sua conta rapidinho, você já pode sair com o cartão de crédito e usar o cartão virtual antes mesmo do cartão chegar, tá certo? Então, tem essa possibilidade de usar o cartão virtual também, antes do cartão chegar. Gente, para você abrir uma conta no banco original é muito fácil, muito simples, basta você chamar aqui pelo WhatsApp, você pode chamar os agentes aqui, gerentes do banco original, pelo nosso canal. Aqui nós temos o Levi, que ele é o consultor do banco original, ele pode dar uma força para você na abertura da conta, solicitar um cartão, aumentar limites e tudo mais, o Levi, esse é o telefone dele. A Raquel do banco original também pode dar uma força para vocês, esse aqui é o WhatsApp dela, é só chamar, tá bom? E aqui está o William do banco original do Rio de Janeiro, o William é gerente na agência Ipanema no Rio de Janeiro, tá bom? Ele pode convidá-los também na abertura de conta. Então, se você já interessa em um dos três aqui, os três trabalham para o banco original digital, tá certo? Então, é os consultores e gerentes do banco original digital, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado dessa nova interface do aplicativo do original, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau, 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 tchau!